Olá! Hoje nós vamos falar sobre o direito das comunidades remanescentes de quilombo a uma educação pública gratuita e de qualidade. As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola defendem uma pedagogia própria para os remanescentes de quilombos e ela deve ser oferecida tanto nas escolas quilombolas como naquelas que recebem os alunos dessas comunidades. A legislação é de 2012, mas ainda há muitas lutas sobre o tema e hoje nós vamos ter uma aula sobre esse assunto. Nossa convidada é a Maria de Lourdes Mina, que é coordenadora da educação quilombola da unidade do Morro da Queimada em Florianópolis. O Rede de Inclusão já está no ar. Olá, Maria de Lourdes! Bem-vinda! Grande prazer estar aqui com vocês, discutindo e apresentando as comunidades quilombolas e o trabalho que a gente vem fazendo nas comunidades há mais de 16 anos. É um grande prazer. Maria de Lourdes, antes da gente entrar no assunto da educação escolar quilombola, eu acho importante a gente falar quem é essa população. Apresenta para a gente, então, quem são os quilombolas. Então, as comunidades quilombolas, no Brasil, tem uma estimativa de 5 mil comunidades quilombolas. No entanto, reconhecidas ou certificadas, são em uma faixa mais ou menos de 1.400 a 1.500 comunidades. Em Santa Catarina, tem uma estimativa de 200 comunidades quilombolas. Mas hoje, auto-identificadas e certificadas, nós temos 21 comunidades. Os quilombolas são comunidades étnicas que têm um território e que nesse território têm uma ancestralidade. Então, significa dizer que eles estão há mais de um século nesses territórios. A Constituição de 1988, ela garantiu às comunidades quilombolas o direito às suas terras, aos seus territórios. E essa titulação, Maria de Lourdes, ela é super importante até para ter acesso à saúde, educação, por exemplo, né? Exato. A certificação, ela primeiramente, ela resgata a história da comunidade, ela traz as comunidades e os remanescentes para um contexto de direito. Então, aí ela passa a ter direitos e passa a ter uma visibilidade, né? E sobre a questão da educação, a gente sabe que em 2012, houve as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, né? Como que está essa questão da educação hoje dentro dos territórios quilombolas? Então, em Santa Catarina, a luta pela educação, ela é anterior às diretrizes, né? Ela começou em 2003, 2004, naquele momento em que existia muitos projetos de desenvolvimento para as comunidades. Então, com os projetos que a gente levou do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Social, nesse momento a gente vai para as comunidades para garantir o desenvolvimento das comunidades através das políticas, né? E aí, assim, quando nós chegamos nessas comunidades, o que as comunidades nos diziam era nós precisamos da educação, mas nós não podemos, não sabemos como gestar esses projetos porque nós temos uma população adulta, de jovens e adultos analfabetos, né? Então, nós percebemos que havia uma necessidade intensa de nós retrocedermos, né? E vir em busca da educação. A gente tem até um exemplo agora para mostrar de uma escola aqui em Florianópolis que tem essa modalidade de ensino. Vamos assistir a matéria? Desde 2018, no período noturno, a Escola Básica Jurema Cavalaz em Florianópolis é lugar de estudo para jovens e adultos quilombolas. Aqui é aplicada a pedagogia da alternância. São três dias da semana na escola e outras duas com atividades na comunidade. 90 alunos estudam nesta modalidade de ensino. Eles são remanescentes de quilombos de Florianópolis e da região. O professor Marcos destaca que a educação escolar quilombola é dividida por áreas de conhecimento, respeitando assim os valores históricos e culturais dos alunos. A gente tem a área de ciências humanas, então, como eu falei, geografia, filosofia, sociologia e história, ciências da natureza e matemática. A gente tem a área de linguagens e artes e uma das disciplinas da área, das áreas que é a base da educação quilombola, que é saberes e fazeres, que vai trabalhar com os conhecimentos tradicionais da comunidade, as práticas culturais, toda a história da comunidade. Então, normalmente, inclusive, é um professor da própria comunidade, formado na própria comunidade, que mora na comunidade, que trabalha com essas matérias, que vai buscar entrevistar, conversar com as pessoas mais velhas, é quem tem um conhecimento maior da comunidade. E esse professor de saberes e fazeres é quem faz essa ponte e a gente está sempre, é eles que direcionam o trabalho das outras disciplinas, das outras áreas. O Rodrigo retornou aos estudos após mais de 15 anos afastado da escola. Agora, ele já está se formando no ensino médio e carrega uma bagagem cheia de aprendizado. A gente acaba conhecendo, realmente, um pouco mais das nossas raízes, das nossas culturas. A gente acabou aprendendo, sabendo também os nossos direitos. A gente aprendeu também aqui com os professores, além da matemática, o português, mas a gente aprendeu também sobre os nossos direitos, que a gente também tem os direitos, sobre as nossas leis também. E, para mim, foi muito importante participar do projeto em si, que eu acabei conhecendo muito mais da minha própria origem, da origem de onde eu sou descendente, da origem do próprio negro em si. A turma do Rodrigo é a terceira a se formar nesta modalidade de ensino dentro da escola Jurema Cavalazzi. A professora Luciana é todo orgulho dos alunos. O grande viés também da educação escolar quilombola, dentro de uma escola, é a luta pela cidadania desse sujeito, dessa sujeita, dessa pessoa, a luta pelo território, porque é isso, o nosso viés central é, nós estamos aqui para que os quilombolas possam acessar o território deles, que é de direito. E eles só vão compreender quando eles aprenderem a ler os decretos, as resoluções, se colocarem enquanto sujeitos, entender as suas identidades e a sua ancestralidade. Então, assim, a nossa educação é uma educação que transforma o sujeito, aquele sujeito negro, aquela mulher negra, aquele homem negro, para além, né? Então, assim, para a gente é muito satisfatório observar principalmente que a gente tem pessoas que eram nossas estudantes e hoje elas são as nossas professoras do Saberes e Fazeres. Eu acho que isso é o grande fruto da educação, é saber que você começou com o estudante e agora ele é a sua companheira, é seu companheiro dentro da sala de aula. Lurdinha, como a gente viu agora aqui na matéria, dá para sentir mesmo a importância, né? Desse grupo, dessa comunidade unida, estudando junto, estudando as suas raízes. E dentro da Escola Jurema Cavalazzi também acontecem outros projetos, né? Envolvendo aí a comunidade quilombola. Nós temos dentro da escola Jurema Cavalazzi, a gente não faz parte da educação básica, né? Nós estamos ali como a escola nos abre espaço para que ela aconteça, né? Para que aconteça a educação quilombola ali. Mas a nossa grande luta é para que a gente tenha realmente uma escola própria, né? Para que essa, com um espaço adequado, né? Onde o espaço possa estar entrelaçado com a proposta, né? Lurdinha, fala um pouquinho para a gente agora. A tua luta é desde sempre, né? Nessa questão mesmo das comunidades. E quais movimentos você participa? Como que foi que começou essa luta? Sou, né, militante do Movimento Negro Unificado. O Movimento Negro Unificado é uma organização de luta de combate ao racismo, né? E são 43 anos de luta, né? E nós temos... Está em quase todo o território nacional com as suas coordenações. E a luta, o Movimento Negro Unificado, né? O MNU traz como pauta de luta às comunidades, às questões quilombolas desde 1995, né? Em Santa Catarina, nós começamos, né? Então, em 1900... Em 2000... Em 2003, 2004, né? Já com o curso da UFSC, né? Que chamou todos os movimentos das organizações do movimento negro para discutir a luta das comunidades quilombolas e para discutir o que era as comunidades quilombolas. Qual é o teu objetivo agora? Tanto o pessoal, né? De continuar aí levando toda essa questão dos quilombos e também dentro dos movimentos, assim, qual é a principal luta de vocês nesse momento? A nossa principal luta é para que a gente não perca nenhum direito já conquistado. Nós estamos num momento político onde as questões... Os direitos que adquirimos, né? Que as comunidades adquiriram com tantas lutas, né? Estão sendo ameaçados. Então, a gente... A luta é para que a gente... Nesse momento, tem uma luta para a gente avançar nos direitos. Mas a luta maior está se dando no sentido de assegurar os direitos já conquistados, né? E aí, quando a gente fala isso, nós falamos em relação aos territórios que estão sendo ameaçados pelo processo de expansão imobiliária e como não existe uma proteção porque os órgãos que deveriam garantir isso estão totalmente paralisados, né? Então, hoje, a nossa luta é nesse sentido. Tanto na questão da luta pela juventude, que a cada 12 minutos são assassinados um jovem negro, pelas mulheres que estão numa situação de violência doméstica, é na situação de empregabilidade. Nós temos muito ainda por lutar. Nós estamos num momento de muito ataque e nós precisamos que a sociedade entenda que o processo histórico é que coloca a população negra nessa situação. Foi o processo histórico, o percurso da população não negra e o percurso da população negra na história do Brasil foi diferente. E isso dá, isso é que traz hoje a situação em que a população negra se encontra, assim como a situação em que a população indígena se encontra, né? Existe um percurso diferente. E aí, isso, a história, o passado determina ou, pelo menos, influencia muito o presente. Então, não dá para a gente lutar e garantir o desenvolvimento da população negra, garantir o direito da população negra se a gente não olhar o passado e entender que os percursos foram diferentes. Portanto, as políticas têm que ser diferentes. O Brasil é um país da diversidade e essa diversidade, né? Ela tem que ser considerada no momento em que foram construídas as políticas, né? Não dá para os governos achar que todos são iguais e estabelecer as suas políticas de forma igualitária, na generalidade. Porque aí ficou muitas, uma parte da população muito grande ela fica excluída dessas políticas e desses direitos. Obrigada, Lurdinha, pela sua participação. Que a sua voz chegue longe aí para defender tudo que você colocou aqui para a gente? Obrigada. Também agradeço imensamente, né? Essa oportunidade de estar aqui na TVA falando com você, né? Dizer que esses espaços é que nos dão possibilidade de que a gente possa dialogar com a sociedade, porque a sociedade ainda vem pensando e olhando para a população negra e para a população quilombola com esses estigmas, né? Com esses preconceitos que a gente precisa derrubar. A gente precisa desconstruir esses conceitos e reconstruir o conceito contado a partir da história das comunidades, né? Então é isso. A gente teria muita coisa para conversar. Obrigada, Lurdinha. Obrigada também. Em primeiro lugar, respeito, né? Igualdade. Rede de Inclusão fica aqui. A gente se vê no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Tchau, Tchau, Tchau.